Oi gente, tá pronta a minha salada de lulas, ficou muito boa, tá gente, porque é lula fresca, uma delícia, eu não mostrei para vocês passo a passo, porque eu fiz igual eu faço a salada de polvo, então tem vídeo aqui no canal, como eu faço a salada de polvo, então é o mesmo processo, mas aqui tá uma bomba. É isso, aproveite a roupa, e a gente vai caminhar. Gente, eu vou filmar para vocês agora, como que eu faço a tripa, lembrando gente, que é um pouco modificado nos italianos, porque eu faço a panela de pressão, geralmente aqui na Itália as pessoas quase não usam a panela de pressão, tem algumas pessoas que usam, mas isso não é a maioria, então a minha sim, fica com o mesmo gosto daqueles fazem, só que ela é um pouco mais fácil, porque eu faço na panela de pressão. Aqui eu coloquei óleo de oliva, alho, o meu misto para refogar, que ele contém cenoura, salsão, salsinha, cebola, então deixei dourar bastante, agora eu vou colocar a tripa. Essa tripa que a gente compra aqui, ela já vem cortada, lavada, servida, e ela é pré-cozida, tá bom? Eles passam água quente nela já, só que eu passo de novo em casa água quente nela, toda vez que eu faço esse prato, gente, lembra do meu irmão. Eu vou refogar ela agora, aí eu vou colocar sal, meus temperos, né, a gosto que você quer colocar, eu gosto de dar uma refogada nela, colocar os temperos, vou colocar um pouquinho de vinho, gente. Gente, ó, depois que o vinho secou, eu coloquei uma lata de pelados, né, de tomate pelados, não é massa de tomate, tá, gente, é tomate pelado, isso aqui, ó. Pouquíssimo, é, pouquíssimos ingredientes, tem ácido cítrico, sal e tomates pelados. Então, ó, eu coloquei aqui, eu vou colocar agora água, quando pegar pressão, eu vou deixar 40 minutos, aí depois eu vou colocar a batata, o feijão e tudo. Ó, gente, fiz uma maçã no forno, depois eu salpico a canela e, enquanto eu cozinhava aqui a tripa, eu limpei a casa, inspirei, passei cera na área social, nos quartos, não. Só na área social mesmo, que os quartos, um não tem condições de mexer, que é o do Leonardo, e o outro meu tá arrumadinho, porque eu arrumei lá antes de ontem, só inspirei mesmo. E fiz o que eu tô aguentando fazer, gente, fiz o que eu me propus de fazer hoje, lavar a roupa e organizar a casa, e é isso. Cozinhou, vou colocar agora a batata e o feijão, e vou ligar o fogo. Coloquei batata, feijão, salsinha. Vou fechar agora, vou deixar uns 20 minutos. E tá pronta. Bom dia, gente, bom dia. Tô descendo, porque eu vou tomar café com a Mu, depois eu vou já fazer compra, e depois eu termino o banco. E é isso de tá lindo, mas tá fazendo frio, tá? Não se enganem. Partiu. Gente, hoje estão inaugurando uma outra, Lívia abriram, nova, tô eu e a Mu. Vou filmar pra vocês. Aqui a gente ia fechou, abriu outra, vou filmar pra vocês. Aseguração. Amulho, ó. Amulho, ó. Ó, gente, uma caixinha de 59 centavos, ó, cada um. Maçã 1,49. Vou pegar uma dessa. Tem muita gente hoje, tá? Vou pegar uma dessa aqui, ó. O coco tá de 1 euro cada um, e ele tem água. Vou pegar um. Abacate, tá de 89 centavos, ó. Olha o tamanho, gente, do compelo. A laranja. Ó, gente, cheguei agora, vou filmar pra vocês o que eu comprei. Eu fui na Lider, que é um supermercado que custa pouco aqui na Itália. Comprei esse pão aqui, ó, que é um pão com 5 cereais. Comprei 2 hambúrgueres de escotona, amassou um pouquinho, porque tava na sacola. Comprei 4 hambúrgueres de peru. 1 hambúrguer de frango, 1 mortadela de frango. Essa pizza aqui, que ela lembra um pouquinho a pizza brasileira, ela é mais alta. E ali tem outra pizza, com salame picante. Aqui tem 10 ovos, um biscoitinho de doce com leite e mel. Aqui tem croissant, carne moída, uma baguete, um lencinho umedecido. Não é bom pra tirar maquiagem, mas de vez em quando, quando você tá fazendo a maquiagem pra limpar suas mãos e tal, é bom. Bananas, um abacaxi, duas águas tônicas, um agave biológico, dois abacates, maçã. E aqui tem duas mangas e aqui tem três cervejas, que eu peguei pro marido. E eu gastei, gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu achei aqui, peraí. Achei. 37,88 euros. E tem também uma caixa de água, com seis águas de dois litros cada uma. Gente, ó, tava aguando, vontade de comer carne moída. Fiz uma carne moída com batata, tinha arroz pronto. Esse vai ser meu jantar. Bom dia, gente. Sábado. Hoje é sábado. Tô aqui passando uma proteção com um pouquinho de cor, né? Porque eu vou laver meus cabelos ontem, eu vou arrumar ele agora, fazer uns cachos aqui na frente, né? Do jeito que eu gosto. Coloquei já a prancha pra esquentar. E vou descer, que eu preciso resolver umas coisas, porque hoje tem campeonato no bar. Então, eu preciso comprar algumas coisas, retirar algumas coisas, pizza, focaccia, retirar e levar pra lá. Vou tomar café com a Mu. E ontem, gente, eu apareci pouco aqui, mas ontem eu fiz muita coisa, tá? Um passo de cada vez, né? Não tô conseguindo fazer milagres, não, mas... O que eu me propusse de fazer ontem eu fiz. Retirei as roupas que estavam estendidas. Eu fiz, guardei, fiz compra, né? Como vocês viram. Cheguei, guardei as compras. Retirei as roupas, guardei. Antes de ontem eu passei roupa. Fiz outra máquina. Organizei a casa. Saí ontem, fiz compra, fui no banco. Então, assim, o que eu me propus pra fazer, eu fiz. Então, eu só não consegui ler meu livro. Eu tô lendo aquele livro lá. Um dos nossos primeiros mil dias. Muito bacana. Fala sobre a saúde. Sobre alimentação, né? Gravidez. E até quando você vai desmamar o bebê. Ontem eu não consegui ler nenhuma página, não. Porque eu dormi cedo ontem. Me deu um sono. E eu dormi cedo mais. Então, hoje, eu preciso fazer algumas coisas. E preciso também ver minha amiga hoje de tarde. Só que eu não sei se vai dar. Vou ver. Eu falei com ela, eu te ligo. Porque eu não sei se vai dar, não. Porque eu tenho um pouquinho de coisa pra fazer hoje. Enfim. Por agora, eu tô me fazendo a make aqui. Vou fazer meu cabelo rapidinho. E vou descer pra me fazer, tomar café. Hoje é complicado, porque hoje tem mercado. É um praxe a parquejo. Estacionamento, né? Que nem que ela se desparquejo. Então, eu vou ver. Vou descer e vou procurar um parquejinho. Tomar café. Nosso bar preferido. E depois tomar... E depois é... Fazendo essas coisas, né? Fazendo essas coisas. E é isso, gente. Sabadeu. Partiu. Olha lá, né, gente? Maricacho de estacionamento. Nossa, pra mim é um tormento. Quando tem mercado. Abacaxi, gente. Com um pouquinho de agave. Netflix. Vou conversar com vocês já, já. Pera aí. Bom, gente. Tô aqui no quarto. Acabei de tomar um banho. Fiz meus cuidados. Hoje é sábado. São quatro e meia. E eu saí de casa aquela hora que vocês viram, né? Era nove e meia. Tomei café com a Amu. Depois fui resolver. Fomos resolver uns pepinos. Depois, gente, eu fui pro bar. Porque muitas pessoas me perguntam se eu trabalho lá. Eu resolvo os problemas. Os pepinos do bar. Dou uma mão quando eles precisam. Uma mão. Uma mão. Uma mão aqui, ó. Uma mão quando eles precisam. Hoje tinha campeonato. Então, eu ajudei um pouquinho na hora do almoço. E quando deu mais ou menos três e meia, eu vim embora. E agora cheguei. Muita dor nas costas, gente. Marido mandando eu embora toda hora. Vai embora, vai embora. Muita dor nas costas. Parece que minhas costas vão rasgar. Vim embora. Tomei o banho na água quente. Agora eu vou comer um abacaxi. Eu almocei lá no bar. E vou ver Netflix. Devagarzinho, né? A gente vai chegando no ritmo. Não dá pra chegar de uma vez só. Mas devagarzinho. Eu me sinto melhor quando eu faço alguma coisa. Quando eu faço alguma coisa. Ontem eu fiz. Hoje eu fiz. Eu faço todo dia um pouquinho. Mas quando eu faço, assim, coisas fora de casa. Eu me sinto melhor. Psicologicamente, eu me sinto melhor. Eu me sinto mais útil. Eu sou acostumada, assim. Então, quando eu fico só dentro de casa, eu fico mal. Apesar que eu tava dentro de casa. Porque realmente eu não estava aguentando. Mas eu fico bem quando eu saio pra resolver minhas coisas. Então, eu já fiz bastante coisa, né? Agora é hora de reposar. Leonardo reclamou. Porque eu comecei a sentir dor nas costas. Ele começou a mexer demais. Então, é hora de parar. A gente começa a sentir dor, assim, na bacia, né? E é isso. Então, tá vendo? Eu tô cansada. Porque eu acho que tá começando a apertar o meu... O meu... Um pouquinho o meu pulmão. Então, eu tô um pouquinho cansada com o meu respiro. Enfim. Então, agora eu vou procurar um filme. Vou comer um abacaxi. E hoje a gente tinha um encontro de pizza pra ir. Com o... Com a esquadra no Brasil. Eu seria com o time que tá jogando. Só que eu acho que eu não vou. O marido vai. Eu não vou por causa que, gente, eu tô muito cansada. Enfim. É isso. Eu vou fazer alguma coisa. Depois eu volto. Olha o que temos aqui, gente. Budia. Chacere. É... Qual o outro nome eu posso dar? Budia, amor, Chacere, poi? Só não conhece o nome, não, Tietchan? Budia, Chacere. Se vocês conhecem como outro nome aqui na Itália, escreve aqui abaixo pra mim. Traduzido seria mentira e fofoca. É esse docinho aqui que dentro tem marmelada, às vezes tem Nutella. Ai, que delícia. Adoro. Ó, gente. Essa aqui é alta, ó. Não é normal aqui na Itália, não. É alta tipo a pizza brasileira. E faz aquilo que faz những material milho... Foi uma ver... É... 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 É...